Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a meditar em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, está escrito assim, ó. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Até aqui, só até o verso 2. Hoje vamos fechar os nossos olhos, curvar as cabeças e fazer uma oração. Pai, tu és maravilhoso, tu és grande, poderoso, justo, fiel. Não há outro como o Senhor, tu és o nosso Deus soberano, tu és o Rei dos reis. Eu peço em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos, que erramos. Eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido. Te agradeço, Pai, porque o Senhor está nos permitindo mais uma vez meditarmos na Tua Palavra, aprendermos juntos, compartilharmos da Tua Palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos, alimento, tem nos dado roupas, tem nos dado um lugar para morar, uma família para pertencer. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela nossa igreja local, pelos nossos pastores, pelas pessoas que têm ministrado a Tua Palavra com sabedoria. Te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da Tua provisão sobre as nossas vidas de maneira que nada nos falte, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor nos livre de todo o mal, nos guarde e não nos deixe cair em tentação. Traz cura para aqueles que necessitam de uma cura, Senhor. Esteja com aqueles que precisam de um emprego, abrindo portas de emprego. E como diz na Sua Palavra, que nada nos falte. Mas eu oro principalmente pelos nossos familiares que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Peço que o Teu Espírito Santo toque a vida deles, para que eles se arrependam dos seus pecados e entreguem as vidas para Jesus, declarando-o, confessando-o como Senhor e Salvador das suas vidas. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o B7 com outras pessoas. E você já sabe, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode entrar nas nossas comunidades, você pode seguir a gente no Instagram, você pode ajudar o canal de diversas formas. É isso. E pode comprar também o livro Muito Além de um Pai. Sai bem baratinho a versão digital, né, gente? Menos de R$10, né? Você vai ler um livro que vai edificar a sua vida e vai acabar ajudando a gente também, tá bom? Então, tá tudo aqui na descrição. Ah, e se você quiser comprar o livro físico, porque você prefere, tem também, é só você ir lá. Ok, lemos aqui os versos 1 e 2, né, de 2 Timóteo, capítulo 2. E Paulo fala, portanto, você é meu filho, né, a gente já tá acostumado, Paulo tratava Timóteo como filho, né, filho na fé, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Quero focar no verso 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar as outras. A primeira coisa que ele fala é, Timóteo, confie aquilo que eu estou te ensinando a homens fiéis. Ou seja, retransmita isso que eu tô te ensinando. E Paulo tava instruindo Timóteo na palavra, né, então claramente aqui estamos falando da palavra, estamos falando da graça, estamos falando dos princípios que Cristo trouxe pra nós, né? Claramente é disso que ele tá falando aqui. Então, encontre homens fiéis e transmite a eles. A gente nunca pode esquecer, pessoal, que nós temos essa missão, né, nós temos esse chamado. Isso não era só pra Timóteo, né, se nós ouvimos as palavras da sã doutrina, como Paulo cita, né, tô só citando Paulo, as palavras da sã doutrina, nós entendemos que é nossa responsabilidade transmitir essas palavras a outros. É isso, é nossa responsabilidade. Tanto é verdade isso que Paulo diz o seguinte, ó, confie homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. A ideia era que você ensinasse, discipulasse pessoas pra que essas pessoas discipulassem outras, pra que as pessoas fossem alcançadas. Nas verdades do evangelho, não em fábulas, não em falatórios, mas nas verdades, nos princípios da palavra. Nós temos essa missão, nós recebemos e precisamos passar pra outros. Só a gente lembrar de Mateus 28, né, da grande comissão. Todo mundo lembra desse texto, né, gente? Se você não lembra, vai lá no finalzinho de Mateus 28, os últimos versos. Jesus instrui os seus discípulos. E é chamado de a grande comissão, né? Paulo tá falando da mesma coisa aqui. Olha, Timóteo, eu te ensinei as verdades do evangelho, ensine a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros e assim por diante. É a nossa obrigação, é o nosso chamado. É claro que nós fomos chamados pra fazer várias outras coisas. Mas existe um algo ali que é comum pra todos nós, que é isso. Nós devemos ensinar as verdades da palavra, da sã doutrina. De novo, não as fábulas inventadas por homens, não os falatórios sem sentido, mas as verdades básicas da palavra pra outras pessoas. E o que eu tô querendo dizer aqui é... Agora eu vou colocar a minha opinião, tá gente? Você pode discordar. Até aqui eu tava falando da palavra mais difícil da gente discordar aqui, mas agora eu vou colocar a minha opinião. Eu quero deixar muito clara essa diferenciação só pra você poder ser o mais crítico possível naquilo que você tá ouvindo. Eu não quero te ensinar algo que tá errado, não quero compartilhar algo que tá errado. Mas agora a minha opinião. Minha opinião é que não é pra gente ficar ensinando as doutrinas menores, sabe? É, aí ó, viu? Não pode fazer tal coisa, hein? Hum, isso aí vai te levar pro inferno. Não é isso que as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir as verdades fundamentais da palavra, as coisas mais básicas. Que é o amor ao próximo, o amor a Deus em cima de todas as coisas, a salvação pela graça, a justificação pela fé, as obras que são uma consequência da fé, o cuidado com o próximo. É isso que as pessoas precisam ouvir. Que precisam ouvir do plano maravilhoso de Deus pra resgatar elas. Que Jesus morreu na cruz pra pagar um preço que nós deveríamos pagar. Agora o que pode, o que não pode. Ai, mas pode tatuagem. Ai, mas pode tomar energético. Gente, tudo isso é acessório, galera. Tudo isso é acessório, é falatório. Então, essa era a minha opinião, né? Que a gente transmita, só pra finalizar a minha opinião e fechar esse parênteses, que a gente transmita as verdades fundamentais e não os acessórios, tá, gente? É isso que a gente precisa transmitir. Voltando para a palavra pura, que simples, sem eu colocar a minha opinião, tá? É isso, né, gente? A gente tem esse chamado nas nossas vidas de transmitir a sã doutrina, de transmitir as verdades do Evangelho. Paulo pede que Timóteo faça isso e que Timóteo faça isso com pessoas que possam fazer isso também e isso acaba atingindo as nossas vidas. É uma verdade pra gente, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. E, galera, coloquei a minha opinião aqui no meio, hein? Fica atento que eu posso ter falado groselha. Então, toma cuidado. Aliás, tome cuidado com tudo que você ouve na internet, né? Inclusive, gravei um vídeo umas semanas atrás aí falando sobre isso. Tá no canal, se você quiser assistir. é sobre inteligência artificial e estudos bíblicos. Toma cuidado com o que você ouve na internet. Por isso que eu faço questão aqui de deixar bem claro o que é a minha opinião e conter ela ali e o que é o que a palavra claramente está nos ensinando, tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. 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 Legenda Adriana Zanotto